Gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui porque quero dividir com vocês uma experiência. Assim como vocês, eu também como muita fruta. E tem uma fruta em especial que eu gosto muito, que é o abacate. Eu não sei se vocês já comeram, o abacate é uma fruta verde, grande, bem bonita. E eu comprei esse abacate numa feira que tem lá na Redenção. Que é uma feira que vende legumes, que vende verduras, frutas. Inclusive, eu já encontrei a Bento Caluana e o Tobias lá. E aí eu comprei esse abacate, trouxe pra minha casa e eu fiz uma vitamina com ele. Só que eu vi que ele tem uma semente que é bem grande. E aí eu pensei, pai, eu não vou colocar essa semente fora, né? O que eu posso fazer com ela? E aí eu tive uma ideia de colocar essa semente num copo com água e ver se ela ia se transformar numa plantinha. Porque eu gosto muito de plantinhas. Assim como na escola a gente cuida da nossa horta, cuida da grama bebê, cuida das plantas e das flores, eu trago pro meu apartamento um pouco da escola também, de cuidar das minhas plantas. E eu quero compartilhar, então, como é que foi esse processo com a semente. Eu registrei com fotos e agora eu vou mostrar. Pessoal, vocês viram que bonito que ficou o abacate? Então, agora eu quero convidar vocês a plantar ele comigo, porque ele ainda tá na água, né? Vamos lá? Oi, gente! Agora já tô aqui na cozinha da minha casa e a Prof. Carol vai gravar dessa forma agora, tá? Pra poder mostrar como é que a gente vai plantar o abacate. E esse aqui é o abacate, ó. Olha como ele tá bonito. Mas, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Olha essa folha. Ela não tá um pouco diferente das outras? Olha só, essa aqui também. O que será que aconteceu com essas folhas? Hum, eu vou deixar pra vocês comentarem, tá bom? Então, vamos lá. A Prof. Carol colocou esses palitinhos aqui pra poder sustentar, pra poder deixar firme o caroço do abacate. Olha que linda essa raiz. Então, a Prof. Carol vai plantar nesse pote aqui, ó. Que já tinha uma plantinha nele antes. Eu tinha um manjericão, só que a minha cachorrinha acabou comendo. E aí, eu deixei ele com a terra, onde eu vou colocar agora o abacate. O Carol já tirou os palitos dele. E olha só essa raiz, como cresceu, gente. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Olha só. Vocês conseguem enxergar que ela é cheia de bolinhas? Ficou muito lindo, né? Olha só. A Prof. Carol já colocou uma parte, ó. E eu vou continuar colocando terra. Tá certa? Até tampar a semente. A semente com a terra. E agora, é só cuidar dele. Regar com a água, colocar no sol. E esperar ele crescer e crescer bastante. Vocês estão vendo que já tá vindo, ó. Novas folhinhas? Olha que bonitinha. Aqui também, ó. Vão nascer mais folhas. E elas vão ficar bem grandes e bonitas. Agora, eu vou colocar ela lá no sol. Porque as plantinhas gostam muito de sol, né? E elas precisam de água e sol pra poder crescer. Então, gente. Vocês gostaram? Eu quero saber se vocês têm vontade de fazer uma experiência parecida com a minha. Eu sei que vocês comem muitas frutas, né? Vocês já repararam se nas frutas que vocês comem tem semente? E qual é o tamanho dessas sementes? Será que ela é pequenininha? Ou será que ela é grande, igual a do abacate? Vocês têm vontade de plantar também uma semente? Ou, quem sabe, fazer uma coleção de sementes das frutas que vocês comem? O que vocês acham de fazer isso? Aí, a gente pode fazer uma coleção de sementes e de mudinhas da turma do maternal. E aí, quando a gente voltar pra escola, a gente pode compartilhar tudo isso com a turma. O que vocês acham? Um beijo pra vocês!